Eu estava no baile cantando Pra esquecer a traição de um amor Quando eu vi os boelhos dizendo Entra agora no baile uma flor Eu olhei para ver quem entrava E chorei com profunda emoção Vi que era a mulher que eu tinha Que tomou a alegria do meu coração Flor do baile É assim que eu doei meus achãos Mas o meu coração que retrama Sabes bem qual a flor que tu és Flor da noite Que fugiu do jardim do meu lar Hoje vive tristona rochada Na orgia dos seus cabarelos Enquanto ela com o robo dançava Embalados por minha canção Um soluço embarcou minha voz Não cantei e chorei de emoção Ao saber que após tantos anos Hoje vim encontrar meu amor Para mim ela é uma sobra Mas para os doelhos do baile é uma flor Flor do baile é assim que eu doei meus achãos Mas o meu coração que reclama Sabe bem qual a flor que tu és Flor da noite Que fugiu do jardim do meu lar Hoje vive tristona rochada Na orgia dos seus cabarelos